Olá! Começa agora mais um programa Chá das Quatro. E hoje nós vamos falar de um assunto que ainda causa dúvida entre as pessoas. Os milagres. Será que eles acontecem ainda hoje? Fique ligadinha, porque nós já estamos no ar. Pois é, pessoal, é muito bom ter a sua companhia e hoje um programa especial. Programa que dá início à segunda temporada do Chá das Quatro. A temporada 2023 está aberta do Chá das Quatro e nós temos de volta a nossa querida apresentadora, Isa Coimbra. Seja bem-vinda, Isa! Oi, gente! Estamos muito felizes de estar aqui de novo, né? O Chá das Quatro é uma delícia. As conversas, as companhias, o aprendizado, o chazinho, super animado pelo que Deus quer falar conosco, né? Nessa nova temporada. Seja bem-vinda, mamãe da Alive. Agora, mãe de quatro filhos, gente, é super do meu time, né? E hoje nós também temos a Mariana Nogueira. Ela está substituindo a Simone Lacerda, que ainda está desfrutando de um período de descanso. E é muito bom ter você com a gente, Mariana. Ah, que honra! Obrigada, Helena. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, não coincidência, quer dizer, a princípio foi coincidência, mas a gente não acredita em coincidência. A Mariana também vive. Ela é um milagre ambulante. Então, ela vai falar um pouco com a gente também. A gente não estava no nosso planejamento, o tema do programa, quando a Mariana viria, mas aí a gente descobre que o Senhor não perde o fio em nada. Ele sempre está abordando uma história linda para cada um de nós. E nós vamos conhecer agora a nossa quarta integrante de hoje. Vamos lá? Cristina da Silveira, a Negra Mari, tornou-se apaixonada pela música por influência do pai. Formada em comunicação, atuou na área por oito anos. Aqui na Rede Super, já apresentou programas como o De Tudo Um Pouco. Antes de se dedicar ao Ministério de Louvor, Negra Mari atuou como produtora e diretora artística. Foi quando, por um chamado, Deus a direcionou a sair dos bastidores e a assumir o seu lugar como ministra de louvor. Em 2015, ganhou destaque nacional ao participar do reality show The Voice Brasil. Negra Mari ficou 11 dias sem andar e desenganada pelos médicos. Mas, como um milagre, ela voltou a andar e hoje compartilha a sua história com a gente. Olha aí, gente, eu estou com dois milagres. Duas mares. Duas mares. A Mari é de Mariana também. Tá vendo? Negra Mari, conta pra gente que história foi essa. Primeiro a gente vê a ficha dessa menina, né, gente? Ela... Histórico. Ela ataca, ela defende, ela joga em todas as posições, né? Ela canta, ela representa. E viveu essa história. Como é que foi isso? Como é que você ficou sem andar 11 dias? É isso mesmo. Me conta essa história. Vamos saber. Gente, antes disso, né, que privilégio estar aqui com vocês. Que prazer participar desse programa e poder mais uma vez, né, dar glória ao nosso Deus por esse milagre. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Até aquilo que a gente acha que está dando errado é pra dar certo. Amém. Amém. Eu creio assim também. E esses 11 dias foi pós-parto. Então, eu já estava três dias em casa, quando eu estava na cadeira de amamentar e fui levantar e não consegui me levantar. Achei que fosse um cansaço, alguma coisa do tipo. Pedir pra poder pegar o Caleb dos meus braços. Ele ainda, né, bem novinho, né? Três dias em casa, depois do parto. E quando eu tentei levantar novamente, eu caí. Eu não consegui me sustentar nas minhas pernas. Mas até então, eu estava achando que fosse, tipo, é por causa do parto. Eu estou ainda com o corpo cansado. Cada um é um, né? O Caleb é o terceiro dos meus três. Então, eu falei assim, cada um foi de um jeito. E fui levando aquilo de forma até mais leve. Pra não assustar a família. Eu não estava sentindo dor. Só que eu fiquei deitada, do final da tarde, até umas oito horas da noite, tudo bem. Tranquilo. Mas eu não conseguia me encher. Então, todo o comando, que é automático, é automático do seu corpo, você fala assim. Vou levantar. Não, eu tinha que pensar. E eu não conseguia mandar esse comando pro meu corpo. Foi então que começaram as dores. No que começou as dores, a família toda se mobilizou. Chamaram o SAMU. O SAMU, fazendo aquelas primeiras perguntas. Então, eles informaram que eu tinha acabado de dar à luz, aquela coisa. Eu falei, então, a gente não tem nada a ver com isso. O SAMU não quis nos atender. Tivemos, a família, né? Teve que contratar uma ambulância. Meu Deus. Porque o SAMU não atendeu. No que eles contrataram a ambulância, eu voltei pro hospital, onde eu ganhei o Caleb, que é o Odete Valadares. Inclusive, um beijo a toda a equipe lá, que me tratou muito bem, cuidou de mim, desde o parto, que também foi um parto muito complicado. Mas um parto que foi, assim, muito rápido. Não teve corte, não teve anestesia nem nada. Então, o problema que eu estava tendo não era proveniente ligado diretamente ao parto. Sim. Porque não tinha tido nenhum tipo de interferência médica no meu organismo. Não tinha tido corte. Não tinha anestesia. Anestesia. Mas aí, voltando pro hospital, chegando lá, os médicos analisaram a situação, falaram assim, vamos dar um medicamento só pra dor, a princípio, até a gente tentar entender o que que tá acontecendo. Pergunta. Você sentia dor onde? No quadril. Dores nos quadris. Isso, nos quadris. E essa dor começou a radiar pra toda a parte inferior do corpo. Entendi. Até os pés. Uau. E foi aí que, até de tocar, começou a doer. Só de encostar, eu sentia dor. Então, partiram pra morfina. Porque a dor não passava. A dor era muito forte. Era nível hard. Eu gritava muito por causa da dor. Aí, depois, começou a ficar mais difícil, até pra me locomover. Então, eu era bem mais gorda, tava, né, depois de ganhar criança, eu ainda não tinha desinchado completamente. Então, eu tava muito pesada. E, então, eles tinham dificuldade de me locomover por causa disso, da dor que eu sentia. Não era só chegar e pegar, como você pega um corpo normal. Principalmente porque as suas pernas estavam com dor ao toque, né? Sim, ao toque. Então, eles começaram a me mover com o próprio lençol da cama. Quatro pessoas, a cinco, que viam e tinham que, né, fazer aquele movimento juntos pra poder me mover. E aí, ali, eu comecei aquela bateria de exames, passando por todas as máquinas dentro do estado de Minas Gerais. Umas cinco ou seis. Desde o Hospital João XXIII, Felício Roxo. E foi passando ressonância, tomografia computadorizada, raio-x em todas as máquinas. E não encontravam. Não encontravam um resultado. Mas os dias foram passando. No terceiro dia, após uma bateria de exames, eu comecei a entender que tinha algo a mais de Deus ali comigo. Foi, então, que a minha intercessora, que, inclusive, era da turma da Ezenete. Você imagina o nível dessa mulher, né? Pastora Elza Fernandes, ela foi ao hospital pra orar por mim e ela falou assim, olha, o que Deus quer de você é um posicionamento. Você precisa entender que o seu lugar não é onde você quer, é onde Ele quer que você esteja. Escolhido não tem escolha, minha filha. Não tem como. Você precisa entender que uma vez que você foi escolhida, você foi chamada, não adianta você falar não. E eu usei a gestação inteira de Caleb como desculpa pra não ir às igrejas ministrar, pra não pregar, pra não louvar. Porque eu falo, eu me escondi naquela gestação. E depois eu fui entendendo que eu tive uma gestação complicada por desobediência. e muitas das vezes nós não entendemos que a forma que Deus trabalha com cada um, ela é diferente. E Deus é bem hard comigo. Porque Ele sabe que eu sou hard com as coisas, que eu levo a sério, eu vou a fundo. Se eu pego pra fazer, eu faço aquilo com toda entrega, com toda intensidade. E então Ele não ia agir comigo com menos intensidade, Ele ia ser intenso. Então se é pra parar, vamos parar na marra. Porque essa garotinha aí é só assim pra poder ela me ouvir. Então eu fui meio que brecada à força. Eu entendi que aquele momento de vulnerabilidade pós-parto, né? Eu falei assim, meu Deus, agora eu tô te entendendo. Eu tinha que aproveitar esse momento que eu tinha que ficar quieta mesmo. Não tinha pra onde correr, não sei pros braços dEle. Não tinha pra onde ir. Essa é a verdade. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Se eu tenho só Deus. Se eu só tenho as promessas, se eu só tenho a palavra. Não adiantava nada a minha formação acadêmica, meus cursos e todas as outras possibilidades de trabalho. Se o trabalho que Ele tem pra mim é com Ele. Você deu uma de Jonas e foi parar no ventre do grande peixe. Tipo assim. Tipo. Meu Deus do céu. Pra que que a gente desobedece? É o caminho da desobediência, você é um caminho muito árduo. É dolorido também. Ele é dolorido. É dolorido. É o caminho do filho pródigo. Ele vai. As nossas liberdades e escolhas. E Ele nos permite ir. Ele nos permite ir. Mas a gente, normalmente, quando a gente realmente ama o Senhor, a gente volta e fala assim, eu não sou nem digna de ser chamado a sua filha, mas me recebe como uma das suas empregadas que tá tudo bem. Tá tudo bem. E lá vem Ele com um anel pra pôr no nosso dedo, novas vestes e um novo tempo. Justo. E foi isso que aconteceu. E quando a pastora Elza orou e ela falou assim, filha, louva. Louva porque enquanto você louva, o Senhor vai te curando, o Senhor vai te revestindo, o Senhor vai fazendo a vontade dEle. E eu sentia muita dor. E eu falava, pastora, como que eu vou cantar se eu tô sentindo dor? Ela, não é isso que você prega quando você vai nas igrejas? Muitas pessoas vão pro culto sentindo dor. E o que é que você fala? Vamos adorar. Enquanto vocês adoram... Tá chorando louva. Precisando louva. Enquanto você louva, o Senhor vai tratando suas feridas. O Senhor vai transformando o pranto em alegria. Agora é a hora de você viver o que você prega. Falei, nossa, que esfrega, né? Precisava tomar uma dessa? Assim, ela, filha, não tem tempo pra perder. Adorem. E nós levantamos um trono de adoração ao Senhor dentro do hospital. Vocês conseguem imaginar que no quarto onde o Senhor permitiu que eu ficasse, as pessoas entravam dentro do quarto e saiam curadas. Enquanto nós louvávamos. Enquanto nós adorávamos. As pessoas entravam dentro do quarto e saiam felizes. Mas eu estava ainda lá. Eu estava ainda sentindo dor. Ali eu entendi que a minha dor não era nem um tipo de motivo ou desculpa pra Deus não me usar. A minha dor não impediu Deus de fazer o que Ele tinha pra fazer na vida das outras pessoas que entraram naquele quarto. Desde funcionários, da área da limpeza, desde médicos, residentes, enfermeiros e pacientes. Todos eles, de alguma forma, foram alcançados. De um período de deboche, porque uma enfermeira viu meus vídeos no The Voice. E ela falou assim, você sabe que você não vai poder cantar de salto mais, né? Porque agora, desse jeito, talvez você nem volte a andar. Aí eu falei com ela, eu falei, olha, eu não sei no que você acredita. Mas eu acredito num Deus que me deu uma promessa e a palavra dEle não volta atrás. Ele falou que eu ia andar sobre essa terra levando o Evangelho através do louvor e através da palavra. E eu me apego nisso. Isso vai passar. E oito dias e nada. E dez dias e nada. No décimo primeiro dia, o médico entrou naquele quarto, carregando um laudo enorme. E em letras garrafais, para a plegia total dos membros inferiores. Estava grifado de verde. E eu não consegui entender o restante, porque são palavras que a gente não entende. Mas aquilo eu entendi. E eu falei, doutor, eu não concordo com esse laudo. Mas o que o senhor vai fazer agora? Ele vai te mandar para casa. A gente não pode te travar aqui dentro do hospital mais. Eu não tenho mais recursos. A medicina não tem mais recursos para poder te ajudar. E nesse meio tempo, o Caleb estava indo no hospital ainda para ser amamentado. Só que com quatro dias, por causa da morfina, o leite secou. Uau. Volto a Caleb para casa. Eu falei, nem tragam ele mais. Porque vai ser sofrido para mim dar um leite que não sai. E a família continuou ajudando. Meus primos, tios, todo mundo. Os avós, o tio dele por parte de pai. Levando o leite de latinha. E eu no hospital inconformada de saber que eu tinha feito uma promessa. Que eu ia amamentar Caleb até ele enjoar. Falei assim, ele é o último, não vou amamentar mais. Eu quero que ele mame até ele não aguentar mais. Mas aí veio essa situação do leite secar. E no décimo primeiro dia, nós levantamos um trono de louvor e oração. Um grupo foi formado no WhatsApp e várias pessoas do Brasil e do mundo começaram a orar. Irmãos da Lagoinha, irmãos da Quadrangular, irmãos de várias... Você estava internada na maternidade. Eu estava ainda internada na maternidade. Foi então que a pastora Elza teve uma direção de Deus de fazer aquelas 12 horas de oração. E a meia-noite se encerraria. A meia-noite, a última oração enviada no grupo foi a minha. Só agradecendo. Entregando ao Senhor. O propósito foi feito. E às três da manhã, ainda naquele hospital, o Senhor entrou com providência. E uma forte luz invadiu aquele quarto. As árvores, elas estavam paradas. Então começaram a se mover. Eu fiquei imaginando a sassa ardente. Se mexendo. E aquele fogo que não queimava e não consumia. Era o que acontecia naquele momento. A glória de Deus invadiu aquele quarto. Eu senti uma mão tocando a minha perna. Comecei a gritar igual uma louca. Jesus está aqui e Ele me tocou. Tinham duas pessoas internadas também no mesmo quarto onde eu estava. Todo mundo acordou. Quem estava me acompanhando acordou. E veio enfermeira. E veio todo mundo. E o quarto encheu de gente. E eu quero ficar em pé. Eu quero ficar em pé. Como assim, mulher? Tem 11 dias que tu não anda. Tem 11 dias que você nem se assenta nessa cama. E quer ficar em pé. Como assim? Que loucura que é essa? Falei, Jesus me tocou. Eu não estou sentindo dor. Eu quero ficar em pé agora. No que eu fiquei assentada na cama, a minha perna eu ainda não conseguia mandar um comando. Ela ficou se mexendo na cama. E eu não conseguia parar a perna. Eu não conseguia falar assim, para a perna. A perna não parava de mexer. Então eu segurei. No que eu segurei a perna, eu falei assim, agora vocês me seguram. Que eu vou ficar em pé. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, tinha um milagre para ela. Mas ela precisava se mover até em direção ao milagre. É verdade. Então eu preciso me mover. Para que esse milagre se complete. E eu fiquei em pé. No que eu fiquei em pé, eu falei assim, bom, eu não estou sentindo nada. De falar que eu não estava sentindo nem minha perna. Eu estava em pé, mas eu estava nem sentindo a perna. Eu não estava sentindo nada, nem a perna. Mas eu fiquei em pé. Falei, agora eu quero andar. E as pessoas assim, tipo, o que está acontecendo? Que loucura que está acontecendo aqui na nossa frente. Imagina. Ninguém estava entendendo nada. Falei, agora me ajuda a andar. Mas eu não conseguia mandar um comando. Falei, não tem problema não. Eu empurro. E eu comecei a puxar minha perna. E assim eu fiz por mais de duas horas. Eu andava de ponta a ponta naquele quarto. De ponta a ponta. Quando eu cansei, a bendita da cadeira de roda que eles tinham arrumado para mim, eu já tinha brigado com ela durante três dias. Porque quando eles colocaram ela no canto, eu olhei para ela e falei assim, eu não vou subir em você. Eu fiquei deitada na cama, mas eu não sentei nela. Eu não queria saber daquela cadeira de roda. Não tem nada com você, você não tem nada comigo. Mas no que eu fiquei em pé e fraca, vieram com a cadeira de roda. Que eu sentei nela e falei assim, você está insistindo em me carregar, mas eu não vou andar com você. Mas aí eu falei assim, então tá, já que eu estou aqui, a gente me leva para tomar banho. Tem 11 dias que eu estou tomando banho de toalhinha, de lenço umedecido. As minhas costas, ela saía pele. Eu lembro que minha mãe ia para poder passar óleo. Óleo de girassol. E ela fazia assim, eu sentia as lascas saindo das minhas costas, ficou em carne viva por tanto tempo que eu fiquei deitada. E eu falei, eu preciso tomar banho. E ninguém queria me contar como é que estava o estado das minhas costas. Mas eu já sabia, a gente sente o que está acontecendo no corpo. Falei, não, mas eu quero tomar banho. Eu preciso lavar a cabeça, o Black era grande. Eu preciso, gente, isso aqui não deve estar legal, eu não quero nem me olhar no espelho. Ô Mari, então peraí, peraí que essa parte é importante do capítulo. Eu quero ver como é que você lidou com esse primeiro gesto pós ficar de pé, tomar banho e descobrir aí. Mas antes tem alguém querendo participar com a gente online. Sim. E a gente vai chamar a Cássia para essa conversa. Vamos colocar mais uma mulher nessa conversa. Ei, Cássia. Olá. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Ô Cássia, você está ouvindo essa conversa sobrenatural aqui, Cássia? Ó, estou aqui emocionada. Meu Deus, e você, também crê que milagres acontecem hoje, como a gente aqui no estúdio crê? Com certeza, eu costumo dizer nas minhas redes sociais que a minha vida é um milagre. Eu tenho... Conta para a gente, Cássia, rapidinho, um pouco daquilo que você viveu. Eu gosto de dizer, né, como eu disse, que a minha vida é um milagre. Eu nasci já com câncer sem saber. Meu Deus. E fui crescendo com esse câncer de ovário. E eu cresci e venho em hospitais, em médicos. E eu sempre tinha muitas dúvidas. Minha família, principalmente. Sobre como que... O que que acontecia, os médicos falavam que era verme. Só que chegou mais ou menos a minha fase de 11 anos para 12. Foi quando eu senti os sintomas piorar, minha barriga foi crescendo. E foi quando os médicos descobriu, depois de muita tentativa, depois de passar por muitas situações complicadas, que os médicos chegam a achar até que era gravidez. Meu Deus. Muitas coisas assim que eu fiquei sem entender nada. Eu tinha só 12 anos, eu era uma criança. E minha família foi atrás. E foi quando descobriu que eu estava com câncer de ovário. E os médicos falaram para os meus pais que eu não ia viver, que eles poderiam tentar uma cirurgia, poderia tentar algo, mas que não tinha muita chance. Então, começou também o amor nas igrejas, em diversos lugares, em diversas igrejas. diversas pessoas orando pela minha vida. E na sala de cirurgia, eu presenciei o grande milagre que o câncer que era maligno se tornou benigno. Uau. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi, Cássia. Você tinha um tumor, os médicos demoraram muito a achar esse tumor, pensaram que era uma série de coisas. E quando eles encontraram o tumor, eles detectaram um tumor maligno. Mas na hora da cirurgia, eles perceberam então que aquele tumor havia sido mudado. Ele não era mais maligno, é isso? Exatamente. Exatamente. Uau. É isso. E tanto que a descrição médica após isso, foi realmente, até hoje, quando eu pego a descrição médica, eu me emociono, porque até eles não soube descrever, né, eles colocaram como teratoma imaturo, mas eles também não soube descrever como que nem quimioterapia eu precisei fazer. Uau. Então, só foi realmente retirado o tumor e foi uma surpresa, eu precisei ficar fazendo acompanhamento, né, anual, mental, no médico, pra ver se algo tinha desenvolvido, se algo desenvolvia, mas não foi, né, até então, até ali o começo. Mas acabou eu tendo algumas consequências, que foi retirado o meu ovário no tumor e também eu acabei tendo insuficiência renal. Entendi. Então, eu cresci, eu vivi um grande milagre e eu soube isso, graças a Deus por isso, através da oração do clamor da igreja, mas tive muitas sequelas, mesmo não fazendo quimioterapia, pra glória de Deus, mas tive muitas sequelas. E aí eu cresci, então, tendo muitos sintomas, muitas coisas, mas por conta da insuficiência renal. E foi difícil pra mim entender, foi difícil pra mim, eu também sou ministra de louvor, né, e foi difícil pra mim entender que eu não era uma pessoa normal. Eu tentava ser uma pessoa normal, tentava me encaixar, mas sempre algo acontecia com meu corpo, sempre algo acontecia pra mim ver que não, eu não era normal, porque a minha vida é um milagre, sempre Deus me direcionava pra isso, sempre Deus me mostrava o caminho que esse é um milagre. Eu tenho, assim, diversos milagres que eu vivi ao longo do caminho e eu tô só pontuando assim, os principais, mas assim, chegou um período que foi o ano de 2021, eu casei, né, quando eu tinha 22 anos, eu tenho 25 agora. Com essa carinha de 17? E eu casei e tava ainda ministrando e tal, só que eu ainda não tinha uma direção de Deus sobre o propósito, o que que eu precisava fazer, o que que eu precisava na questão profissional. E eu tava vindo em diversas, eu não conseguia me fixar em trabalhos, porque eu vivia passando mal. Então eu sempre, as minhas cólicas sempre foram muito fortes, então eu direto eu desmaiava, eu chegava a desmaiar, então eu não conseguia permanecer em trabalho por conta disso e era algo que eu ficava muito mal, eu me cobrava. Certo. Porque eu queria me encaixar, eu queria ser normal. E aí foi quando no ano de 2021, final do ano de 2021, os meus sintomas pioraram, meu corpo começou a piorar, eu comecei a ter sintomas muito fortes e um deles que eu até me impressionei em saber a história agora aqui, não sei se é muito que eu tô ouvindo, é porque também tudo começou com os meus pés. eu comecei a sentir muitas dores e eu descobri que eu tinha dois porão no pé. É como se fossem dois pregos assim mesmo, toda vez que eu pisava no chão eu sentia muita dor. E eu fiquei com aquele questionamento, como pode eu, tão jovem, estar passando por isso? E eu ficava assim, mas eu falei, amém. Eu vou aceitar e vou continuar te adorando, Deus, eu vou continuar, mas me dá a direção, o que que eu faço? E aí foi quando Deus me direcionou, porque eu comecei a pegar ônibus e no ônibus eu passava mal. Todo lugar que eu saía eu passava mal que é até algo que acontece até hoje, né? E aí foi quando, de 2021, Deus me deu a direção, como eu estudei música, eu estudei canto, né? Pro meu aperfeiçoamento de outros milagres também que eu vivi. E aí foi quando Deus falou, Cássia, por que você não ensina o que você sabe? E aí com essa rede social, com essa internet, foi quando Deus me deu a direção e usou pessoas pra me ajudar, pra conseguir dar aula online de canto. Então eu comecei a ter uma outra forma de renda, que é viver totalmente do meu propósito, do meu chamado, de ensinar pessoas adoração, louvor. E o ano de 2022 começou incrível, por mais que eu ainda tava com problema no pé. Então eu ficava parada em casa, mas ao mesmo tempo eu tava exercendo a parte aqui de cima. Cássia, Cássia, deixa eu te interromper um pouquinho, minha linda. Eu preciso que você dá o desfecho desse seu testemunho, porque o nosso tempo tá acabando. A gente fica pensando assim, meu Deus, é tão maravilhoso o que Deus tá fazendo em todo canto. E ver sua história é uma inspiração pra nós. Mas você precisa de dar o desfecho pra gente rapidamente, pra gente acabar aqui também, porque o nosso tempo tá sendo corroído. É assim toda vez que uma coisa muito boa tá acontecendo. O tempo voa. Então conta pra gente o desfecho dessa história. tá. E eu recebi a cura do Senhor dos meus pés. Eu vivi um grande milagre. Glória a Deus! Um outro segundo milagre, que foi numa sala de oração, que eu fui curada dos meus pés. Amém! E graças a Deus, eu fico muito feliz, porque Deus me fez presenciar um fluir sobrenatural, que adulta sentia esse fluir sobrenatural, que eu posso dizer que eu sinto até hoje. Glória a Deus! E só que assim, a minha vida realmente é um milagre. E em outubro agora de 2022, eu descobri que eu estava novamente com o câncer de ovário. Uau! Ou seja, eu estou... Você está vivendo um outro milagre. Estou vivendo um outro milagre. Ô Senhor, dá mais um testemunho pra Cássia, Senhor, em nome de Jesus. Você está fazendo uma vaquinha, não é isso? Isso! Você está fazendo uma vaquinha online porque você quer congelar os seus óvulos pra você ser mãe. Isso é um passo... Esse é um passo de fé, Cássia. O diagnóstico não diz o seu final. O diagnóstico está dizendo que Deus vai fazer mais um milagre como ele já tem feito na sua vida. E um passo de fé é você congelar os seus óvulos pra, no futuro, isso que você está enfrentando agora, não te impedir de outro milagre lá na frente. Então, deixa aí. Quem quer cooperar com a vaquinha, como é que pode fazer? Encerra, então, dizendo pra gente como é que a gente pode participar desse milagre. Fala aí! É... Nas redes sociais, né, é onde a gente está fazendo esse grande propósito, porque eu creio na minha cura, eu creio no meu milagre. Amém! Nós estamos com você! Eu creio que me dei cuidada. Amém! Eu creio que me verei mais milagres. E um deles é também essa questão do congelamento de óvulos, que a gente está fazendo uma campanha na internet. Então, se vocês quiserem me ajudar a contribuir pra esse sonho, é só entrar nas minhas redes sociais. Tá como o arroba eu, Cassia Cristina. Eu, Cassia Cristina. Eu tô... Arroba eu, Cassia Cristina. E lá tá o código, a gente tá fazendo a campanha por PICS. A gente já conseguiu arrecadar 63% do valor. Uhul! Então... Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Mais um milagre! Mais um milagre! Amém, Cassia! E eu creio que a gente vai conseguir fazer essa meta ainda esse mês. Amém! Em nome de Jesus! Pra mês que vem eu tá fazendo a cirurgia. Amém! E os próximos milagres, eu acredito que vou voltar aqui pra contar pra vocês. Se Deus quiser! A gente tá te aguardando. Combinado, então! A gente tá te aguardando aqui no Chá das Quatro, pra você contar pra gente as sequências dos milagres. Milagres de Cassia Cristina. Tá bom, minha linda? Força aí, porque você já conhece a mão poderosa de Deus sobre você. Um grande beijo! E nós estamos em oração e torcida aqui do lado de cá. Um grande beijo, Cassia! Amém! Glória a Deus! Gente do céu! Gente do céu! Tem que ter muito programa! Tem que ter milagres! Um, dois e três! Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro. E hoje falando sobre milagres. Gente, se você tá com a gente desde o primeiro bloco, nós estamos literalmente sem palavras diante daquilo que tá acontecendo aqui no estúdio. A Negra Mari começou dando testemunho dela poderoso, depois de um diagnóstico de paraplegia total dos membros inferiores. Olha isso! E tá aqui, veio andando com as próprias pernas. E também a Cassia, a gente viu aqui um testemunho, quer dizer, ela já viveu milagres sobrenaturais e agora ela tá começando um novo milagre e nós estamos orando por ela. Mas vai lá, Negra Mari, nós paramos no último bloco de você falando que foi tomar o banho. Tomei o bendito do banho, gente! Aleluia! Que coisa maravilhosa é o tal do banho, chuveiro, água caindo em cima da cabeça, gente. Eu sentada naquela cadeira, eu falava, Deus, muito obrigado pelo construtor, pela turma que trabalha pra fazer a água chegar até aqui. Eu fui agradecendo tudo porque, gente, que coisa maravilhosa. Só que enquanto eu tava tomando banho, o médico passou no quarto pra poder fazer a minha liberação e não me encontrou. E ele ficou assim, atordoado, né? Porque o que que aconteceu nessa madrugada, o que que aconteceu de madrugada que a Mari não tá aqui no quarto. E quando eu voltei pro quarto, ele perguntou o que que tá acontecendo. Eu falei, ó, avisei pro senhor que Deus ia entrar com providência. Eu falei pro senhor, ele falou assim, não, eu lembro que você falou muita coisa, né? Mas eu não tô entendendo, nós vamos ter que fazer de novo os exames, não vou poder te liberar. Ah, mas eu não acredito! Falei, tipo assim, eu tomei banho pra ir embora. E agora eu vou ter que ficar ali, infelizmente, eu não faço sentido eu agora te liberar após o que aconteceu. Nós vamos investigar. Mais quatro dias fazendo exames. E no quinto dia, quando ele voltou, me entregando um novo laudo com o mesmo resultado. Paraplegia total dos membros inferiores. Mas eu estava andando. Uau! Uau! Pra medicina, ainda é algo a ser explicado. Porque ele falou assim, olha, em mais de 30 anos, trabalhando com todo tipo de resultado, com todo tipo de doença. Uau! Eu nunca vivi isso. De repetir exames e eles me entregarem o mesmo resultado. O mesmo resultado. E você na minha frente de pé. Uau! Meu Deus, nunca falhou. Seu amor, ele provou. E vocês, meninas? O que vocês têm a dizer sobre esse milagre na nossa frente? Eu sou milagre. Você que é outra Mari Milagre também. É. A Mari também é um milagre, né? É incrível, né? É incrível, assim. Eu to vendo você falando sobre banho. Banho é tão bom, né? Depois, quando a gente tá lá internado. Nossa! Eu fiquei assim, muito tempo também. Já contei outras vezes, né? Hoje, a gente não vai entrar em detalhes. Já contei aqui na programação da TV também. Mas é realmente assim, você vivenciar milagres nesse ponto. Você ir até o outro extremo te faz valorizar a vida num nível em que o banho é a melhor coisa que você tem na sua vida, assim. É verdade. Então, por isso que hoje eu olho e me policio muito. Acho que o milagre, ele vem muito pra nos ensinar como viver, né? Se Deus... Deus não está simplesmente nos dando uma chance, um testemunho pra contarmos e engrandecermos a ele. Nós passamos a ser, de fato, um testemunho poderoso constante. Então, se eu não vivo intensamente, se eu não perdoo intensamente, se eu não lido com a vida sabendo que ela é tão frágil a esse ponto, né? Que amanhã eu não sei como vai ser, eu não entendo o que Deus fez na minha vida. Então, acho que te ouvindo assim, né? A gente vê que realmente não só o poder grandioso do Deus a quem nós servimos, né? Mas principalmente esse entendimento, esse de que eu também vivo isso, assim, de ter a medicina me falando que não, já não tem como você viver. Mas, ah, eu estou aqui. Mas como assim? Você vai lá, você lê que não tem como a pessoa estar vivendo. Mas ela está. Então, isso é a glória de Deus se manifestando. Mas não faz sentido, né? Se no meu dia a dia eu não justifico esse milagre. Então, te ver aqui é muito isso, né? Te ver justificando esse milagre, você trazendo toda essa questão sobre a obediência, né? Sobre isso que Deus ministrou pra além da sua cura física, é o sinal de que você realmente não só testemunhou como vem testemunhando, né? E é bem legal a gente acrescentar aqui, porque assim, historicamente, quando a gente vai pra Bíblia, a gente vê que Jesus ali, ele fez muitos milagres, né? E havia um propósito para os milagres, porque sempre existe um propósito para os milagres, como existe um propósito na dor, existe um propósito em tudo que a gente vive. Então, a gente via que todos os milagres, não só em Jesus, mas até milagres no Antigo Testamento, a gente vê que todos eles tinham um propósito, que era apontar para Cristo. Sempre foi pra apontar pra Jesus, né? E aí, a gente vai entender que o maior milagre que Jesus fez foi a ressurreição. Esse foi o maior milagre, por quê? Porque ele nos ligou de novo a Deus. Então, o maior milagre que todos nós já vivenciamos e já somos vitoriosos por isso, é porque hoje nós podemos ter acesso a Deus de novo. Aqui, todo mundo pode dizer, eu já vivi um grande milagre. Um grande milagre. Os milagres que vão acontecendo posterior a isso, eles vão acontecer ou não dentro da vontade soberana de Deus das nossas vidas. O que nos cabe é entender que cada milagre tem um propósito, né? Ou o não milagre também tem um propósito. E a gratidão precisa estar sempre na nossa boca. Porque aí eu vou entender que o milagre é o milagre do acordar, é o milagre do banho, é o milagre do dia a dia, de tantas coisas que acontecem, né? Que a gente, às vezes, nem reconhece como milagre, mas é um milagre. Então, eu acho bacana a gente refletir um pouco sobre isso, entendendo que o nosso Deus, ele faz grandes coisas como nós estamos testemunhando aqui, mas ele também é o Deus que faz pequenas coisas e que não deixa de ser milagre nas nossas vidas. Porque o maior milagre ele já fez, que foi nos ligar a ele, né? E lembrando, pastora, que nesse período de tudo que eu passei, em momento algum, eu questionei ao Senhor do porquê comigo. Mas para que comigo? O que o Senhor quer comigo, passando tudo isso, o propósito, e saber que eu estou ali com a minha vida dedicada ao Senhor, então eu preciso apontar para ele. É isso aí. É isso aí. Vamos chamar um homem para essa conversa, para a gente encerrar com chave de ouro? A opinião masculina hoje é com o nosso contraponto, o pastor Giba Leite. A gente vai ver na Bíblia diferentes e diversos milagres acontecendo. No Antigo Testamento, nós vamos ver profetas, homens de Deus, presenciando os milagres. No Novo Testamento, começando ali por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver Jesus nessa terra aqui, realizando diferentes e diversos milagres. Mas sabe o que nos chama atenção? É que quando Jesus vai se deparar com Lázaro. Lázaro havia morrido já fazia quatro dias e quando Jesus é avisado que Lázaro estava doente, Jesus ainda demora dois dias para chegar. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há quatro dias. E tu sabe que é impressionante que Jesus se identifica com a minha dor, Jesus se identifica com a sua dor. Jesus se identificou com a dor de Maria e de Marta, tanto que ele chorou. mesmo sabendo o que Jesus faria. Mesmo sabendo o que ele mesmo faria. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro para mostrar a manifestação do seu poder. Para mostrar a manifestação da sua glória. Para manifestar quem ele é. As pessoas não creem apenas quando vêem aquele milagre acontecendo, Jesus ressuscitando Lázaro. Eles não creem apenas que Jesus pode ressuscitar Lázaro. Eles começam a conhecer quem é Jesus, o Cristo, o Salvador. Quando a mulher com hemorragia já fazia doze anos que ela sofria. Quando ela por fé, ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Ela não é só curada. A palavra do Senhor fala que ela é curada e ela é salva. Então, o milagre de Jesus aponta sempre para ele. Nós cremos não apenas no milagre, nós cremos no dono do milagre. É por isso, esse é o propósito do milagre revelar quem é Jesus. O propósito do milagre não está em si apenas no milagre. Está em Jesus, o nosso Salvador. Esse é o propósito do milagre, é o propósito de nós crermos no milagre. Não crermos apenas na provisão, crermos no provedor. Porque é isso que nós precisamos entender. O milagre revela a glória de Jesus. Hoje ainda, cres e verás a glória do Senhor. Os milagres ainda continuam acontecendo e vão continuar acontecendo na minha vida e na sua. Amém! É tão importante isso que o pastor Diba falou, porque o próprio Jesus nos alerta que chegará um tempo onde muitos falsos profetas farão milagres e maravilhas. Jesus nos alertou quanto a isso. Então, o milagre pode ser, inclusive, concedido pelas trevas. E por isso foi tão pontual o que a Isa falou. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Ele ressuscitou para nos reconectar com Deus Pai e inaugurar um relacionamento. Um relacionamento que também vai culminar com a ressurreição de todo aquele que crê. Então, é muito importante. Nós estamos aqui exaltando o dono do milagre, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas não se engane. Não ame apenas o milagre. Porque o milagre, o próprio Jesus nos ensinou. Fiquem atentos. Porque muitos falsos profetas e falsos mestres realizarão sinais e prodígios. Mas esses não são dos meus. Então, fique atento aí e ame mais o dono do milagre do que o milagre. Suas considerações finais, meninas maravilhosas. Eu acho isso que o pastor Giba disse sobre Lázaro. Eu acho muito importante. Porque a gente está falando sobre milagre. E com certeza tem muita gente assistindo agora que está precisando de um milagre. Ou que, por alguma razão, acha que o milagre não foi atendido. E é esse entendimento. O milagre é principal. Eu sempre falo, se Deus não fizer mais nada por mim hoje. Hoje eu sigo um tratamento. Eu de 15, 15 dias tenho que mudar minha rotina toda e ir ao hospital. Não gosto disso. Não acho que é interessante. Mas se hoje, se eu não precisasse mais pedir nada para Deus. Se fosse o que eu tivesse que fazer para o resto da minha vida. Ok. Sabe? O que Ele já fez é o mais importante. Mas claro, né? Deus é um Deus surpreendente. É um Deus que nos ama imensamente. Então, quando Ele não atendeu ao pedido imediato de Lázaro, é porque o impacto seria maior. O impacto de Lázaro é ser ressuscitado no momento em que não tinha mais como. Aos olhos humanos, você fala, como? Depois de três, quatro dias, não tem como ele sair vivo assim. O corpo dele já está cheirando mal, né? Mas ele sai. Então, a manifestação, o impacto é maior. Porque o milagre não é simplesmente para nós, né? O milagre, ele é justamente para engrandecer a Deus e trazer mais gente para perto. Então, que a gente continue sendo, né? Pontos de milagre para Deus, para a soberania dEle, para que realmente outras pessoas olhem e falem, é, esse é um grande Deus. A Ele eu vou me entregar. Amém. Isa? A minha consideração final vai ser para aquelas pessoas que talvez já viveram um milagre, mas se esqueceram realmente do dono do milagre, né? A gente sabe que aquela multidão que seguia Jesus, seguia pelo milagre. Às vezes, não seguia Jesus por quem Ele era, né? E, às vezes, você está aí, né? Ou alguém que está aqui, já vivenciou um milagre de Deus, mas o caminho foi te levando para um outro lugar. Você já até se esqueceu daquilo que Deus fez por você. Mas que você possa se voltar para Ele, né? Porque o maior propósito de Ele realizar um milagre na sua vida, seja um filho que Ele te deu, seja um casamento, não foi só para você se contemplar e se fechar naquele milagre, mas foi para que você frutificasse nele e com Ele. Gente, eu vou ter que encerrar o programa porque nós já estouramos o tempo, mas, Negra Mari, um beijo, minha linda. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar com a gente essa história. Segue firme, espalhando pelo mundo o que o Senhor fez por você. Amém. Só gratidão a tudo que Ele faz, né? Amém. Que Ele é perfeito. Ele é perfeito. E a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá.